Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje mais uma dica aí, moeda de 50 centavos, 1998, que pode valer até mil reais. É isso? É. E eu vou provar aqui para vocês no catálogo. Moedas de 50 centavos da segunda família do real, pessoal, vem com muitos valores, com erros e anomalias. Bom, acho que é a moeda que tem mais anomalia de 50 centavos da segunda família. Trouxe muitos valores aí. E hoje eu trago para vocês aqui esse valor de mil reais, um bom investimento em moedas. E ela tem que ser 1998. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, já ative o sininho para que vocês não percam aí. As atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. É, todos os dias tem vídeo. Coisa boa. Dicas, né? Dicas para comerciantes também aí, você que mexe com moedas e não sabe que a moeda tem outro valor. Então, acompanhe nossos vídeos aí e faça uma viagem aí nos vídeos que já estão gravados aí. É só entrar no canal aí e digitar canal Brasil que vai aparecer quase 2 mil vídeos. Ok, pessoal. Então, vamos lá. 50 centavos em 1998. Teve uma tiragem de 24 milhões e 900 mil. Pode valer até mil reais? Pode. É isso que eu vou provar. Ela é de níquel, barão do Rio Branco. Você tem ela? Eu tenho. Será que a minha vale mil? É difícil essa moeda que eu vou mostrar para vocês. Mas eu gosto de mostrar aí valores de moedas, até então, que muita gente não sabe dessas moedas que tem esse valor. Pessoal, ela é de Cubronico, 9.25 gramas, 23 milímetros. Que tem aí a FG de barão do Rio Branco. Tiragem super baixa. Então, ela normal valia MBC, é uma moeda igual a minha, 25 reais, Soberba, 70, 120, Flor de Cunha. Flor de Cunha são moedas que nunca circulou. Soberba, pouco circuladas. É, tem a moeda à prova. É, moeda à prova, é. Eu gosto de falar desses valores. Isso é um investimento. Soberba, 500 mil reais, Flor de Cunha, 1998. 1998. Todas as moedas de 1998 têm esse valor de mil reais para a moeda à prova. O que seria a moeda à prova, né? A gente sempre fala que moeda à prova, pessoal, normalmente vem com um P aqui, ó, pertinho do... Aqui, ó, bem aqui, assim. Perto da centavos, a letra P ou a palavra P. Moeda à prova é uma moeda aí, cunhada, para aprovação do conselho, né? Conselho Brasileiro, que são distribuídas para diretores e autoridades somente. Aí, eles repassam aí para os colecionadores aí venderem, né? É um bom investimento. Essa moeda aqui, ela valoriza muito. Só tem ela Soberba e Flor de Cunha. Como ela nunca circulou, né? Então, por que que é Soberba? Porque, às vezes, a pessoa não coloca em Coin Holder, não protege a moeda. Então, ela fica com aparência de usada, né? De gasta. Então, tem que proteger bem as moedas aí, para ela permanecer flor de cunha, bonita, com brilho. Então, é essas que são valiosas. Então, tá aí, pessoal. Mais uma dica. Muito obrigado pela visita, pela atenção. E até os próximos vídeos. Valeu!